Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores, tudo bom? Bora lá! Eu tinha outras prioridades de batalhas que eu queria assistir antes, mas como eu vi muita gente comentando sobre essa batalha específica que aconteceu ontem na Batalha da Aldeia, eu graças a Deus tô com tempo de gravar vídeo antes de abrir a live, que milagre! Vamos lá, temos Johnny MC contra a JP na final da edição Traps da Aldeia. Vamos lá, geral, rimas em 3, 2, 1, e mais! Johnny MC veio contra o JP, demorou mas vai ser o primeiro logo a se fuder. Ah não, Black já foi, sou só caminho, você demorou pra chegar, mas cê vai embora rapidinho. E eu continuo fazendo como é que agora que eu vim do gueto. Eu bato em você, depois eu bato no guri e depois no barreto. Só pra te mostrar que eu sou cabuloso, eu sei que é manjada, só que os tartarugas ali já moram no meu bolso. Não, nós nunca vai morar no bolso, nós é os tartaruga e nós mora no esgoto. Eu bato no prato, no magrão, se você achar ruim, nem você eu já cansei, ganhou só uma vez de mim. Por isso que é muito fraco, cê tá ligado, que agora eu vou rimar pro povo. Eu cheguei e eu fui embora rapidinho, porque eu vivo dentro do 2x0 de novo. Mas sabe que agora a rima vai ser braba, e o Johnny já te acaba, você vai se afogar com as suas lágrimas. A última vez foi 2x0, seu cuzão, porque eu não tava. Por que que você não tava? Por que que não colou? Por que você tremeu e hoje abandonou? Eu vou bater em você, e é com realidade. Matar aposentado é minha especialidade. Coitadinho. Achar que mata o Johnny é um só caminho. Olha só a cara do ignorante. Eu adoro matar aposentado com essa cara que esse dia apanhou pro Kant. Eu apoiei pro Kant, pra ele eu posso perder. Eu vou perder pro Kant, mas nunca pra você. Perdi na FMS. Demorou a liga que você tentou, só que ele não classificou. É, pode crer, lá na FMS. Na hora legal, meu mano, sem estresse. Por que você sabe o Johnny Nota? Não ganhou nem do Willet, nem do Kant, nem do Magrão. Só tá passando porque tá comendo mota. Eu não tô comendo mota, você é um idiota. Sabe por que agora ele perde pro Jota? Eu não como mota, eu vou te dizer. Eu vou desafiar o mota. Eu aprendi com você. Extremamente equilibrado. Não teve um vencedor claro. Vamos adiantar. Ok. Beatzinho de One Piece? Não, foi só uma transição. Calma aí, calma aí, calma aí. Meu Deus. Ai, o Moreno tá falando de K-pop, da batalha. Gente, eu não tenho culpa nenhuma se eu tenho a mente aberta pra explorar e experimentar todo tipo de música possível. Não tenho culpa do que eu vou gostar, do que eu não vou gostar. Mas essa introzinha me lembrou o beat de uma música chamada Christmas Evil. Natal do Mal, do Stray Kids. Que é um grupo de K-pop com muita base de música eletrônica e rap e detalhe. São os próprios membros do grupo que fazem os beats de 90% das músicas e acompanham a letra das músicas também, tá ligado? Dos oito membros, três são produtores desde a adolescência e os caras são maneiros. Esse é o meu grupo masculino favorito. Acabando esse vídeo, eu vou ouvir Christmas Evil, cara. Esse beat... Eu gostei desse beat. Yeah, yeah, yeah. Tá, tá, tá. Três, dois, um. Tá, 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 tá. Mais um, mais um. De novo. Agora sim, agora sim. Rimas em três, dois, um. Rimas! Eu sabia que você me chamaria pra rimar aqui nessa pista Porque eu sei que você quer colocar o nome do JP na sua lista Assim como quando eu perdi pro Kunt, você fez o primeiro vídeo nessa pista Porque o Kunt há muito tempo na MC, o Johnny só é oportunista Falei errado, mas chego no versado, mandando rap que é improvisado Mostrando pra eles que ele é um só caminho, ele só é, tá ligado? Eu sou tudo isso, mas acoplado, é por isso que ele perde pro J Depois dessa, vai fazer o react, mas dessa vez é da sua derrota Isso daí é você que tá pensando, meu mano, vai vendo que eu sou verdadeiro Sim, eu gravei o react do Kunt, se você não sabe, o cara é meu parceiro E vou te mostrando como é que é, eu sei que você é cara brabo no improvisado Foda-se, tá errado, e quem tá errado tem que ser cobrado Eu tô nem aí, que aí eu tô na FMS Só que quando o MC tá passando fome, os organizador que esquece Você vai vendo como é que você tá batendo aqui de frente comigo, ô cuzão E agora eu vou deixar seu peito grande no chão Não vai ficar no chão, o meu peito é grande, né rapaziada Ele falou que ele vai me cobrar, mas até onde eu sei eu não devo nada É por isso que ele não entendeu, essa batalha o J vai vencer Homem nenhum vai me cobrar, porque o juiz dessa porra é Deus É, o juiz é Deus, o juiz é teu irmão que tá sentado anotando suas rimas E vai vendo como é que eu te mato agora aqui só na disciplina Você não tá errado? Você é mó ignorante, como é que não tá errado? Se na semana passada falou que ia pedir desculpa pro Kunt E você tá travando, então você tá errado também Por isso que eu mando bem Sabe que agora eu valem É por isso que não tem pra ninguém Quando eu perco roubado Mas o pai está zombado Que isso é tudo que eu tenho Não faço vídeo xingando o jurado Pois desempenho é tudo que eu tenho Tudo que você tem E agora eu te mato aqui nessa levada Desempenho é tudo que você tem Hoje mesmo você não tem nada Você vai vendo como é que é A galera... A galera da aldeia Mais uma vez o público Tá favorecendo o MC do Estado Porque tá tendo umas punchlines boa do Johnny Que ninguém tá gritando Tá certo, cuzão Comigo é diferente Se me roubou o desafio Não roubou o desafio Claro que eu tenho desempenho Pois com o meu desempenho Eu dei uma goma pra minha mãe Isso é tudo que eu tenho Com o meu desempenho Eu cheguei em quatro aniversários De final seguida Esse ano chego na quinta E adivinha Acabando com a sua vida Você travou o pessoal Mas se gritou Que que foi, cuzão? A sua língua embolou? Assim que você vai chegar na final? Mas não contra mim Porque pra você chegar na final Vai ter que ser carregado pelo guri É terceiro Tem que ser terceiro E vai rolar terceiro Porque tem minutagem aqui Bora logo Oh, olha do Johnny Vou me vir pintar na voz Sabe que quem tá é nóis É por isso que eu sou vela chegado Eu sou feroz E eu garanto que hoje você perde antecipado Eu, guri e barreto É você, magrão e o prado É quem tem e quem repete o trio E quem tem que repete o resultado Nós repetiu o trio Mas você não iria entender Então como não vai Eu nem vou perder meu tempo explicando você Sabe como é que é o bagulho? Minha rima é sempre verdadeira Realmente nós repetiu o trio A glória da segunda casa é maior que a da primeira Não é da primeira É por isso que agora eu chego nesse free Você repete o trio Então de novo perde pro guri Ai meu Deus É por isso eu tô a mil Só que é que vinha seu cuzão Esse ano ele tá no meu trio Vou te dizer Não gostou vai se fuder Esse ano eu posso até perder pro guri Mas eu não vou perder pro JP É que ele é o MVP Ele tá se achando louco Eu vou te amassar na batalha E arrancar esse cordãozinho do teu pescoço Não vai tirar do pescoço É por isso que eu tô aqui na trajetória Vai ter que tirar minha invencibilidade O MVP é a história Vai tirar a narrativa E é por isso que eu vim do gueto Esse ano eu ganho do Prado Cuzão cê vai perder pro Barreto Oh, coitado Olha esse vacilão Eu perdendo pro Barreto Eu acho que não Porque, meu mano, escuta o que eu vou falar pra tu Esse ano a pimenta não vai no cu do Barreto não Ela vai no seu cu Ela não vai no meu cu Referências Mas a resposta foi altíssimo nível também E ei, eu sou o maior finalista de aniversário Então que se foda se cê vem do gueto Hoje eu vou mostrar pro Johnny que pimentinha no cozinho dos Atrefer Chegou o Marcel, neguinho É você que tá cheio de pimenta no seu cozinho Gente, não tem segredo aqui JP 2x1 Mas a batalha A batalha foi maneira pra caramba E foi bem equilibrado os 3 rounds E tipo O Johnny quando dá essa quebrada assim Ele para Ele já entrega, tá ligado Que aceitou a derrota no round específico E tá tranquilo, tá ligado A batalha foi boa A batalha foi Foi divertida pra cacete Mas, antes de encerrar o vídeo Tem uns pedidos pra fazer Aqui em cima tem um vídeo Recomendado pelo próprio YouTube pra você assistir Quem tá escolhendo YouTube não sou eu Aqui embaixo tem uma playlist com quase outras 300 vídeos de batalha Que eu fiz react O botãozinho pra se inscrever no canal Aparece aqui em cima E o live pics do canal Caso você queira me ajudar a pagar as contas Até porque esse vídeo não é monetizado pra mim Todo dinheiro vai pra aldeia Beleza? Até a próxima gente E eu fui, tchau, tchau